Muita coisa aconteceu nessas últimas semanas e por conta dessas medidas de quarentena, as escolas tiveram que interromper as suas atividades presenciais. E aí foi uma loucura, porque os professores tiveram que se adequar com essa novidade, os coordenadores também, e é sobre isso que eu vim fazer aqui hoje. Eu vim trazer algumas dicas pra você, professor ou coordenador ou diretor de escola, poder utilizar aí na sua escola também pra continuar as atividades com seus alunos. Fala pessoal, eu sou o Andrade aqui na área, tudo bem com vocês? Comigo? Tá, tudo bem. Antes de eu adentrar aqui ao tema, eu quero te pedir pra que se você ainda não estiver inscrito no canal, aproveite pra se inscrever no botãozinho vermelho que tem aqui embaixo, depois também já clique no sininho que assim você será notificado, e assim toda vez que eu lançar um conteúdo você será avisado. Não esqueça do like no vídeo que é muito importante, que assim divulga o vídeo pra que outras pessoas possam ter conhecimento, e também não deixe de entrar no meu grupo exclusivo no Telegram, que tá passando aqui embaixo agora. Mas vamos ao que interessa, né? Só pra poder contextualizar vocês, a minha esposa, acho que eu nunca comentei aqui, ela era professora e agora ela virou coordenadora pedagógica. E aí a partir do momento em que ela começou a trabalhar 100% em casa, eu comecei a ver algumas necessidades, algumas dificuldades dos outros funcionários da escola de como poder fazer o aluno se aproximar da escola mesmo estando distante. E aí dei algumas opções, comentei algumas coisas, e dentre elas, uma ferramenta que foi justamente a que eu separei aqui pra explicar um pouco, mostrar, caso você ainda não conheça, muita gente já conhece, mas eu vou mostrar alguns detalhes dessa ferramenta aqui, que é pra que o professor possa dar a sua aula, ou seja, possa falar com seus alunos. Essa ferramenta, eu acho que a maioria já deve conhecer, ou já deve ter ouvido falar, chama-se Zoom, Z-O-O-M. Eu vou deixar aqui embaixo, passando o link do Zoom pra você poder entrar e já fazer o seu cadastro. Mas além disso, eu também quero mostrar ele aqui e fazer alguns exemplos com vocês. Então vamos lá, eu vou entrar aqui, vocês já vão ver a minha tela aí com vocês, então eu já tô com a página do Zoom aberta, então é só você, na verdade, digitar Zoom.us, ou seja, US, acho que é de Estados Unidos, no caso. Entra aí, se você ainda não tiver conta no Zoom, você vem aqui em Registre-se, é grátis, clica aqui nesse botão, preencha seu e-mail, vou preencher meu e-mail aqui e vou clicar em Inscrever. Cliquei aqui no Inscrever, ele tá falando o seguinte, nós te mandamos um e-mail com o link pra confirmação. Então já abri aqui o e-mail, aí você tem que clicar aqui em Ativar Conta, aí ele vai cair nesse lugar aqui que é pra você preencher os seus dados, né? Então você vai preencher o nome, sobrenome, uma senha que precisa ter até oito caracteres, tá? E confirmar a senha. Depois que fizer isso, você clica em Continuar, ele vai cair aqui nesse lugar aqui que é pra você poder convidar outras pessoas. Ah, eu não quero, nesse momento eu vou pular esse passo aqui, tem que clicar aqui primeiro, né? Clica aqui e pular esse passo. E aí ele, na verdade, ele terminou. Aí ele fala assim, ó, Iniciar a reunião, teste agora. Aí você pode colocar Iniciar a reunião, teste. Caso você não tenha o aplicativo ainda instalado no teu computador, naquele momento ele vai pedir pra você baixar o aplicativo. Então é só você clicar ali em Baixar, e aí depois você vai executar e vai abrir o Zoom aqui, ó. Então, ó, tô abrindo ele aqui, ó, tá abrindo uma reunião. Então ele vai conectar. Vou abrir aqui com o áudio. Eu vou ampliar a tela aqui, ó, só pra que vocês possam ver, né? Então, ó, e aí a reunião já tá criada, ó, eu vou abrir o vídeo agora. O que que vai acontecer? Vai aparecer a câmera do meu computador aqui, que é o computador que eu tô usando, tá? Então, nesse momento, eu não sei se eu olho pra cá, eu olho pra cá agora. Tá, mas nesse momento a gente já tá com o aplicativo e com a reunião aberta. É uma reunião, teste aqui. Beleza, mas vamos fechar isso aqui nesse momento, tá? Fecha, encerra tudo. E vamos voltar lá pro site, né? Voltei pro site aqui. Agora vem a parte que eu quero explicar pra vocês e, principalmente, pra vocês poderem se organizar, né, de uma maneira bacana. Então eu vou usar mais ou menos as ideias que eu tive aqui, vendo o problema aí, principalmente de escolas e universidades também, né, vendo os problemas que a gente pode ter. Então, assim, existem três formas da gente fazer reuniões. Eu vou chamar de reuniões porque é o nome que é dado aqui. Então existem três formas da gente fazer. Uma, é abrir a reunião de uma hora pra outra. Então eu venho no aplicativo. Então eu abro o aplicativo, ele já tá instalado. Eu venho aqui, ó, e tem a opção. Ó, eu posso colocar aqui, ó. Normalmente ele vem como padrão assim, ó. Start com vídeo, né? Então ele vem selecionado. Se você clicar aqui, ó, você vai abrir uma reunião. Na hora. E aí você é só você compartilhar com os seus amigos essa reunião. Já mostro na sequência. Outra coisa, você pode falar assim, ó, usa o meu personal meeting ID. O que que é isso? É, se você coloca o use my personal meeting ID, você sempre vai ter uma reunião com um identificador esse daqui, único, né? Porque assim, as reuniões no Zoom, eles são feitas através de IDs, de identificadores. Se você não marcar isso aqui, ó, o que que acontece? Se você não marca isso, toda vez que você abrir uma reunião, ela vai iniciar com um ID diferente, tá? Então eu já vou explicar mais detalhadamente, passo a passo. Então vamos abrir uma reunião dessa maneira aqui, ó, do jeito que vem padrão. Ó, é só clicar aqui, abriu a reunião, tá? Tá conectando, ó, aqui em cima, quando terminar de conectar, ele some e pede pra você começar com o áudio, né? Então, ó, join com o microfone. Pronto. Eu já tô com a reunião aberta. Aí eu criei a reunião, como é que eu faço pra compartilhar? Eu posso vir aqui, ó, no invite, ó, tá vendo, ó, invite, clica aqui e copia, ó, copia URL e manda pra alguém, ó, vou colar URL aqui só pra vocês poderem ver, ó. Então você manda essa URL pra alguém, tá? É assim que funciona, ok? Então você manda pra alguém, ela vai clicar e já vai entrar na sua reunião diretamente, não tem muito segredo, entrou e já era, tá? Beleza. É assim que a gente faz de forma automática, né? De forma padrão, vou chamar assim. Vou fechar a reunião e aí tá feito. Ok? Então, essa é uma das maneiras. Só que dessa maneira, cada vez que a gente entrar, a gente vai abrir um ID diferente. Como é que eu sei que o ID tá diferente? Aqui em cima, ó, deixa eu fechar isso aqui. Aqui em cima aparece o ID, ó, da reunião. Então, ó, agora tá 692, né, o começo. Vou fechar, fechei. Vou abrir de novo, uma segunda. Então eu tô abrindo uma nova reunião agora. Ele vai conectar de novo e aí ele vai gerar um ID novo. Ó lá, ó, Meeting ID 773. A outra tinha sido 692. Então, cada vez você vai ter um ID, né? Então, se você for fazer dessa forma, vai, vou ter que dar aula, então vou ter que fazer dessa forma, então eu tenho que mandar pra todo mundo o link disso daí. Ou o ID. Por que você tá falando do ID? Porque se eu souber o ID, né, imagina que eu sou o aluno. Ao invés de eu, se eu não, eu não preciso necessariamente ter sempre o link como eu fiz aqui. Eu posso simplesmente ter o ID. Porque aí o aluno vai vir aqui, ó, e vai clicar aqui em Join. O aluno vai fazer isso. Se você não mandar o link e só mandar o ID, ele vai vir aqui no Join, vai colocar o ID aqui e vai entrar na tua reunião. É assim que vai funcionar, tá? Beleza. Então, essa é uma das formas. Iniciar uma reunião da maneira padrão. Ou seja, o ID sempre vai ser diferente. A outra opção é iniciar uma reunião. Se eu clico aqui, ó, Use My Meeting ID. Então, ele vai iniciar uma reunião sempre com esse ID. Então, ó, o meu ID é 816. Vou abrir aqui agora. Vou iniciar a reunião. Vou fazer duas vezes pra vocês poderem perceber. Então, ó, a reunião iniciou e aqui em cima apareceu 816. Tá vendo? Legal. Vou fechar pra abrir de novo. Então, a reunião é o 816. Vou abrir de novo. Vocês vão ver que a reunião vai estar com o mesmo ID. Então, ó, ele vai conectar agora. E aí vocês vão notar, ó, 816. Tá vendo? Então, talvez, essa também possa ser uma forma de você utilizar. Porque é muito mais prático, talvez. E principalmente pra aquele... Quando a gente fala de professor particular, por exemplo, às vezes é mais prático você dar o ID pra pessoa ou dar sempre o link pra ela. Fala, ó, meu aluno. Esse aqui vai ser sempre o link. Então, quando estiver na hora da aula, eu vou estar te esperando. Basta você entrar. Ponto. Você não precisa sempre compartilhar. Sempre falar. A única coisa que você pode, de repente, falar, ó, vai começar a aula. Se tiver um grupo de WhatsApp, alguma coisa assim. Vai começar a aula do professor tal. Ponto. Você não precisa ficar esperando pra criar o link, pra depois mandar, enfim. Isso gera todo um trabalho. A outra forma é você agendar. Então, vamos lá. Agora, pra agendar as reuniões, você vem aqui no site da Zoom. Efetua o login aí com os seus dados que você fez o cadastro. Eu vou colocar aqui com uma outra conta que eu já tinha, do Facebook, tá? Fiz uma conta ali com... Utilizei o Facebook pra criar a conta, né? E aí eu venho aqui, ó, em agendar uma nova reunião. Vem aqui, clicou, né? Beleza. Aí aqui, como é que funciona? Eu posso dar um nome, que é o tópico da reunião, uma descrição, que é opcional. Eu falo qual a data que eu quero fazer essa reunião, qual é o horário. Então, vamos supor, é na segunda-feira, né? Às 10 da manhã, né? 10 da manhã. O fuso horário, então, repare nisso, ó, no caso aqui já tá em São Paulo. E aqui embaixo tem a área do ID da reunião, como tem quando a gente vai direto pelo aplicativo, né? Então, ah, ID da reunião eu quero gerar automaticamente ou eu quero um ID pessoal? Então, se eu gerar o ID automaticamente, pra cada reunião vai ter um ID diferente. Se eu deixar o ID pessoal, todas as reuniões vão ter o mesmo ID. Então, às vezes, é mais fácil, é mais prático. Ainda mais se você tá administrando um colégio, uma escola grande. Talvez seja melhor você deixar o mesmo ID, né? Pra cada professor. Cada professor agenda suas reuniões. E aí, depois, a direção, a coordenação monta toda uma grade com os IDs. Falando, ó, matemática pro, sei lá, pro primeiro ano vai ser tá horário. E aí, já deixa o ID ali de qual que é. Então, o ID é sempre o mesmo. Então, ó, o ID de matemática é o 186 e o ID de português é o 359, né? Só tô exemplificando aqui o começo. Então, talvez fique mais fácil pra organizar você deixar o mesmo ID, tá? Aqui embaixo é a senha da reunião. Então, você vai ter que colocar uma senha, né? Que é pra que qualquer pessoa não possa, não entre nessa sua reunião. E aqui você tem algumas configurações. Por exemplo, o vídeo, ele fala assim, ó, o anfitrião, ou seja, o dono da reunião, vai estar com o vídeo ligado, desligado, assim que iniciar. Aí, os participantes, desligado. Então, normalmente, quando a gente fala aqui, né, seria legal você deixar o anfitrião, que seria o professor, ligado e os demais desligados. Outra coisa aqui, o áudio. Então, você fala, ah, telefone, áudio do computador ou ambos. Você permite, ah, eu quero uma reunião só pra telefone, só pro computador ou pros dois. É bom deixar sempre pros dois. Aqui tem mais algumas opções bem importantes aqui embaixo. Então, essa primeira aqui, ó, habilitar entrada antes do anfitrião. O que quer dizer isso? Se eu marcar isso daqui, o que vai acontecer? Todo mundo que entrar naquela nossa reunião, se eu que sou o dono ainda não tiver, ele vai conseguir entrar e já vai conseguir falar com as demais pessoas que também estão lá. Se não, eu tiro e deixo pra que somente a pessoa entre, né, só vai conseguir entrar definitivamente na sala depois que o anfitrião estiver online, depois que já estiver aberto a sala, vamos chamar assim. O que que acontece se eu deixar desmarcado? Quando o visitante, o participante entrar, ele vai ficar com uma telinha falando que está aguardando começar a reunião. Vai ficar lá com um negocinho, tipo uma ampulhetinha rodando lá, tá? A segunda opção é uma opção bem importante que você pode falar assim, ó, desativar o som dos participantes após a entrada. Isso é bem legal porque às vezes a pessoa entra e não percebe que o microfone dela está aberto e aí vira aquela barulheira, imagina todo mundo entrando ao mesmo tempo com o microfone aberto e aí vai ficar blá 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 blá, todo mundo falando e vai ficar bem confuso. Às vezes é legal deixar esse cara habilitado. Outra coisa, a sala de espera, é uma salinha que a pessoa vai ficar aguardando ali a tua reunião. Essa parte aqui eu acho desnecessário, na verdade, tá? Esse cara aqui. E a opção aqui, gravar a reunião automaticamente do computador. Então, se você colocar aqui, quando a reunião der o start, ele vai começar a gravar e aí depois de terminar a reunião, ele vai salvar esse arquivo vídeo no teu computador, tá? É uma opção também, mas acho que é desnecessário pra esse caso que eu tô dando aqui o exemplo das escolas, tá? Então é assim que é a agenda. Então vamos lá. Vou salvar essa reunião aqui. Salvei, né? Eu deixei aquela configuração ali. Então ficou lá minha reunião, né? Tem aqui a senha dela, tem aqui a URL dela, o link, pra que as pessoas possam acessar. E se você mandar esse link aqui, o link já vai junto com a senha. Isso aqui é a senha criptografada, tá vendo? A senha aqui, então eles criptografam e fica uma senha bem grande aqui. Se a pessoa abrir por isso daqui, ela não vai precisar digitar a senha. Se ela entrar daquela forma que eu fiz aqui, join, colocar o ID, aí vai precisar informar a senha, tá? Esse negócio da senha eles colocaram recentemente como meio que obrigatório, por conta de segurança. Muita gente acessando e aí começa a ficar perigoso algumas coisas. Então eles obrigaram que todo mundo coloque a senha agora. Então é uma novidade aí, bem recente. E a próxima semana agora já vai todo mundo ter que colocar essa senha aí, beleza? Então é assim, e aí como é que faz pro dono da reunião estartar a reunião, começar a reunião? Eu vou voltar aqui pra página Minhas Reuniões, que vai mostrar todas as reuniões que eu tenho agendada. E aqui vai aparecer todas as reuniões agendadas, tá vendo? No caso eu só tenho uma, então só tá aparecendo essa daqui. E aí pra eu começar a reunião é só eu vir aqui, clicar em iniciar. O que ele vai fazer? Ele vai abrir, vai pedir pra abrir o Zoom, que é o aplicativo, que já tava aberto inclusive. E vai abrir a nossa reunião bonitinha aqui, tá vendo? Abriu a reunião, já tá funcionando. E se alguém tiver o link já vai entrar também, tá? Então é assim que funciona, quando a gente agenda. Só que tem uma coisa que é bem importante, que eu vejo aqui, que é o seguinte. Deixa eu voltar lá pra parte dos agendamentos. Tem mais uma forma bem importante aqui da gente utilizar esse agendamento de reunião. Principalmente eu pensando aqui em reuniões aí, em aulas, né? Pras escolas, pensando pras universidades. Quando a gente fala de escola e universidade, a gente tem já um cronograma de aulas, né? Então é normal que os coordenadores façam ali toda essa grade de horário ali pras turmas, enfim. E isso vai acontecer ao longo das semanas aí que o pessoal tiver de quarentena. Ou até mesmo aquelas pessoas que fazem EAD. Isso talvez até seja normal. Mas é uma dica aqui que eu acho bem legal de utilizar. Como é que a gente vai fazer? Quando a gente pensa que a gente vai ter aulas recorrentes, a gente tem uma funcionalidade muito bacana ali, que é agendar uma reunião recorrente. Porque eu consigo já definir várias aulas na sequência. Então vamos lá, vou fazer aqui, ó. Você vai vir aqui em agendar uma nova reunião. Aqui você vai colocar o que você quiser como nome. Então eu vou colocar assim, ó. Aula matemática terceiro ano. Vou colocar assim, tá? Então é essa aula matemática do terceiro ano. E agora que vem a parte legal. Então vamos lá. Vamos agendar uma aula aqui. Eu vou clicar aqui e vou falar que a aula de matemática acontece na terça-feira, dia 7. Que horas? Vamos colocar de manhã aqui, ó. Vamos colocar as 9 horas da manhã. Essa reunião aqui. Essa aula, né? A aula tem a duração e tal. E aqui é que vem o mais importante, ó. Eu falo que essa reunião será recorrente. Com essa opção a gente está dizendo que essa reunião vai ter uma repetição, uma frequência. Então ela vai ser recorrente. E aí eu consigo definir essa recorrência. Então eu quero dizer, ó. Eu falo aqui, ó. A recorrência é diariamente? É semanalmente? É... Eu acabei clicando. É mensalmente ou sem horário fixo? Normalmente é semanalmente, né? Essa reunião, ela é semanal. Então na terça-feira, às 9 horas, sempre vai ter aula de matemática ali pro terceiro ano. Eu já esqueci. Pro terceiro ano que eu coloquei ali. Então eu venho aqui semanalmente. E aqui embaixo eu coloco quantas semanas eu quero repetir. Então a cada semana ou uma semana, a cada semana eu vou repetindo as aulas, né? Então eu vou repetindo esse agendamento. Então, ou seja, dia 7 vai ter, né? A nossa primeira reunião. E aí depois vai ter dia 14, vai ter dia 21, vai ter dia 28. Todas as terças, que é o que eu defini aqui, né? E aqui embaixo, inclusive, aparece. Então ela ocorre, essa reunião vai ocorrer nas terças-feiras. Se eu quisesse marcar outro dia, também poderia. E aí eu falo a data de término. Eu posso colocar uma data fim, né? Eu posso vir aqui e colocar uma data fim. Ou eu posso falar, ó, após tantos eventos, né? Após tantas recorrências, eu já marco ela. Eu vou deixar até o dia 19 aqui do 5, né? Até 19 de maio. Pronto. Legal. Aí uma coisa legal que acontece com o recorrente é o seguinte. Quando a gente põe recorrente, ele some aquela opção de eu definir o ID da reunião. Por que isso? Porque quando você coloca recorrente, ele vai definir um único ID. E isso pra uma escola é muito interessante, porque aí você consegue fazer uma grade de horários já perfeitinha com todos os IDs, porque é o mesmo. Então, toda aula do terceiro ano de matemática vai ter o ID que ele vai gerar aqui no final desse nosso agendamento. E também já vai ter uma senha aqui também. Então a gente já tem a senha padrão pra todas as aulas até o dia 19 do 5, tá? Aí o restante é a mesma coisa. Eu posso deixar bonitão aqui pra todo mundo, tá? Então, uma coisa legal aqui. Colocar, dependendo de como você for agendar, se você for criar uma única conta também, você pode colocar isso aqui, ó. Habilitar entrada antes do anfitrião. Porque aí você, se você for o coordenador, você cria todas as reuniões, todas as aulas baseado no cronograma. E aí você habilita que os todos possam entrar antes do anfitrião. Porque o anfitrião, no meu caso aqui, imaginando que eu fosse um coordenador, seria eu. Mas, poxa, quem vai dar aula não é eu, é o professor. Então, se eu marco essa opção, o professor consegue entrar já na aula no momento certinho ali. E já consegue começar a sua aula sem que eu tenha que abrir pra todo mundo as salas, tá? Então, essa é uma opção. É uma opção que eu até recomendo a vocês. Então, eu vou deixar habilitado e vou salvar pra vocês verem o que acontece. Então, ó, tá falando que eu agendei a reunião. Tá bonitão aqui. Agora eu vou lá, voltar aqui pra nossas reuniões agendadas. Então, minhas reuniões. Ó, que bonitão. Ó lá como é que ficou. Terça-feira, dia 7 de abril, tem uma aula de matemática. 14, tem outra aula de matemática. 21, tem outra. 28, tem outra. E assim por diante. Eu poupei meu tempo, né, como coordenador, como diretor, pra deixar tudo programado e me preocupar com outras coisas. Então, essa é justamente a ideia aqui. É poder agilizar ao máximo o trabalho pra deixar tudo redondo, tudo de forma mais automática. Porque é assim que acontece fisicamente. As aulas já estão programadas. O professor já sabe onde tem que ir e o aluno também. Então, você vai passar uma relação pras turmas e falar, ó, Na terça-feira, o pessoal do terceiro ano vai ter aula com o professor fulano de tal. Então, é assim que funciona. Aí o professor, ele vai ter lá aquele ID, né? Então, ele vai ter o ID dele aqui. Deixa eu abrir aqui pelo... pegar o link, né? Então, vamos supor que você passou o link aqui, professor. Aí o professor, ele vai vir aqui. Vai abrir esse link. Ele vai clicar aqui. Vai abrir o link no browser. Ele vai pedir pra abrir o Zoom Meetings. E ele já vai entrar na reunião. Porque ele não tá esperando o anfitrião. Se bem que eu tô como anfitrião aqui. Mas ele não tá esperando o anfitrião. Se eu abrisse com outra conta, ele ia entrar da mesma maneira. Tá? Então, é assim que funciona. E aí já pode começar a aula. Ele vai lá, liga o vídeo e manda bala nas suas aulas. Tá? Então, era isso, pessoal. Eu queria dar essas dicas aí utilizando o Zoom. Eu acho que é uma ferramenta bem prática, bem simples. E não é muito pesada e bem fluida. Eu diria que hoje no mercado é uma das ferramentas mais fluídas, assim, de reuniões online. Então, por isso que eu quis trazer usando um pouco do que eu vi aqui relacionado às escolas e faculdades. Das dificuldades. E é lógico, tudo aconteceu em cima da hora. E é por isso que as pessoas foram pegas de surpresa. Então, espero que eu tenha ajudado você. Se você tiver alguma dúvida relacionada a esse tema, pode deixar aqui embaixo nos comentários. Que eu teria o prazer de parar o meu tempo e responder a você. Porque a minha intenção é justamente conseguir ajudar todo mundo que está tendo dificuldade com tecnologia. Então, deixe seu comentário que eu farei o máximo possível pra poder te responder. Se você ainda não estiver inscrito no canal, se inscreva no botão vermelho. Aproveite também. Já clique lá no sininho. Que assim, toda vez que eu lançar um vídeo novo, você vai ficar sabendo. Eu solto vídeos aqui pra diversos tipos de pessoas. Ou seja, desde o mais básico até o avançado. Então, fique ligado aí que eu sempre solto conteúdos voltados à tecnologia. Não deixe também de participar do meu grupo do Telegram, que está passando aqui embaixo. E também tem lá na descrição. Também não deixe de me seguir nas redes sociais, que está passando aqui embaixo. E também tem lá na descrição. E é lá onde eu deixo algumas indicações de treinamentos que podem ser interessantes pra você. Se você adquirir pelos links que tem lá embaixo, você vai estar ajudando esse canal a crescer cada vez mais. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado e que eu tenha te ajudado. Grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho